Francisco Beltrão já recebeu 2.093 doses do imunizante para a Covid-19. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde montou essa sala de vacinas no Parque de Exposições para atender a demanda e vacinar os profissionais de saúde que estão à frente no trabalho de combate. Após o município receber a segunda remessa na manhã do domingo, a Secretaria mudou a estratégia de imunização. Agora, os vacinadores que vão até os profissionais. A gente fez, então, unidades volantes que daí vão no local. Então, uma equipe que vai no hospital regional, uma equipe que vai na policlínica, uma equipe de São Francisco, e isso vai agilizar o andamento da vacinação. A gente estava percebendo que com um único local, como todos tinham que se deslocar até lá, a gente estava demorando um pouco para vacinar. Na manhã desta quarta-feira, Francisco Beltrão atingiu a marca de 50% na meta de vacinação. Outro fator importante para Francisco Beltrão é que a Secretaria Municipal de Saúde está registrando uma baixa na média diária do número de novos casos da Covid-19. Há duas semanas, essa média era de 42 novos casos. Na semana passada, o número ficou em 28 casos diários. Esta semana, pela projeção da Secretaria, é que o número deve se manter ou baixar ainda mais. Nós estamos numa perspectiva boa. Acreditamos que essa semana vai fechar com um número mais baixo do que a semana passada. E isso, a gente entende que se deve ao decreto do Estado. Inicialmente, nós tínhamos decreto dos municípios, mas não tinha um grande problema que você tinha, às vezes, municípios vizinhos com medidas muito diferentes um do outro. E aí, as pessoas acabavam saindo de um município para ir para o outro e, às vezes, até piorava mais a situação. A partir do momento que o Estado começou a adotar o decreto, então ele é uniforme, ele é para todos os municípios. Mesmo assim, é importante que os beltronenses, alguns em férias, continuem respeitando as medidas de controle à doença. O mundo inteiro não conhece outra medida, ou é vacina ou é o isolamento. E a partir do momento que as pessoas forem se conscientizando mais, nós estamos ainda num período de muita gente de férias, né? Mas a avaliação que a gente faz é que mesmo que as pessoas vão de férias, mas se elas vão lembrando que tem uma pandemia e seguindo o isolamento, o uso de máscara correto, a gente acredita que vai ter esse impacto da redução.